Vem aqui, 8 de novembro de 2022, hoje faz um ano, você lembra o que aconteceu em Uberaba? Eu te conto ou te recordo, naquele dia teve uma chuva muito forte na cidade, inclusive de granizo, onde foi obrigado a interditar aqui a UPA do Parque do Mirante. Olha, um temporal atingiu Uberaba hoje à tarde, a chuva forte com granizo deixou a população assustada e obrigou uma unidade de pronto atendimento a transferir todos os pacientes. O fechamento aqui da UPA do Mirante foi necessário após a defesa civil vir aqui ao local e constatar danos à estrutura do imóvel. Os principais danos contabilizados até o momento aqui na UPA do Mirante são danos no telhado e no forro. A unidade de saúde de pronto atendimento continua interditada por tempo indeterminado. A prefeitura assinou o convênio, o contrato com a construtora para começar a reforma aqui na UPA do Parque do Mirante. Hoje, um ano passado, da data que foi interditada, ainda não conseguiram inaugurar. Há conversas que o ano que vem inaugura. O ano que vem tem eleição, mas a gente vai inaugurar tudo que precisa. Mas aqui uma coisa que me chama a atenção, eles ficam divulgando que foi 60% da obra que foi concluída. 70% da obra foi concluída, eu nunca vi isso na minha vida. Fica comemorando etapas por etapas. Mas o povo está precisando da UPA. Quem mora nessa região aqui, onde deveria ter essa tal da UPA provisória, que teria que ser aqui, tem que atravessar a cidade lá perto do cemitério São João Batista. Como São Benedito é mais perto, a pessoa vai para lá. Já tem gente demais para ser atendida. Piorou mais ainda o atendimento. Complicado, né? Mas quem sabe o ano que vem, ano de campanha, ano de eleição, a gente consegue inaugurar a obra aqui e voltar a atender a comunidade à UPA do Parque do Mirante. Só assim. Ainda bem que tem eleição, porque se não tivesse, capaz de iria ficar para o outro ano.